Sabe essa ruga na região do colo? Esteticamente não é tão bonita, incomoda muitas mulheres. Você conhece alguém que tem? Hum, tome cuidado, porque se você ainda não tem, você pode ter, sabia disso? Nesse vídeo vou te dar várias dicas de como você evitar ou até mesmo cuidar. Se você já tem, você pode ter certeza que ficará lisinho, pois são várias dicas maravilhosas. Você sabe o que é esse produto? É um produto que vai acabar com as suas rugas do seu colo. Você deve estar pensando por que acontece isso, né? Essas rugas. Bom, um dos motivos é por causa da baixa produção de colágeno. Você sabia que aproximadamente 25 anos vai diminuindo essa produção do nosso organismo? Pois é, gente. Então, se você já passou dos 25 anos, já está na hora de tomar colágeno hidrolisado. Já fiz um vídeo bem específico, dê uma olhada. Qual que é o segundo motivo? Bom, o segundo motivo, excesso de sol. Você que gosta de ficar numa praia, na piscina, expondo, sabe, excesso de sol, saiba que o excesso degrada o colágeno, deixando a pele flácida, enrugada. Pois é, gente. Você que consome muito doces, açúcar também, a genética favorece, má alimentação. Pois é, gente. Então, a pele vai enrugando em geral, principalmente aqui. E um dos motivos principais é porque o formato que dorme. Ninguém dorme retinho, bonitinho, ó. Assim, essa postura. Não, não. A maioria das pessoas faz o quê? Vira de lado. E aqui, enruga. O colo fica enrugando até mesmo. E esta ruguinha aqui acomete, na grande maioria das mulheres, por causa dos seios. Então, seios grandes, junta. E aqui tudo fica tudo frisadinho. Isso contribui para o aparecimento precoce das rugas. Às vezes, de pezinho é bonitinho, mas depois vai ficando tudo enrugadinho e não é legalzinho. Como eu falei no início do vídeo, tem como reverter. E sabia que a falta de hidratação desta região também acomete o quê? Rugas precoces. Também tem que hidratar. Muitas pessoas cuidam do rosto, mas não cuidam do colo e nem do corpo. Essas regiões merecem atenções especiais também. Mas não se preocupe, gente. Essa ruga não dá da noite para o dia. Como que funciona até sujir ela? Tem a ruga estática e dinâmica. A dinâmica é aquela que você, ó... Um exemplo, você faz cara feia, você aparece ela. E quando você volta, faz o rosto assim em repouso, ela some. O que eu quero dizer? Quando você fizer assim, a ruga aparece, né? Quando você solta, some. Agora, a estática. Estática, mesmo com o seu colo reto, você visualiza. Entendeu? Mesmo paradinha, sem fazer expressão, você visualiza a sua ruga. Chama-se estática. Então, primeiro passa pela dinâmica, dinâmica, excesso de mímica, para virar a estática. Em repouso, visualiza. Então, para evitar isso, requer vários cuidados especiais que eu vou ensinar agora, que fará toda a diferença e você vai conseguir reverter. Ou seja, se você tem ruga nesta região, vai ficar lisinho, gente. Isso é bom? É maravilhoso! Você realmente quer essa dica maravilhosa? Então, ó, deixa aqui o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar. Siga a gente lá no Instagram, tá, gente? Ó, e compartilha essas informações. Vamos logo para a receita. À noite, preste bem atenção. Você vai ter que higienizar. Aproveite e toma um banho. Relaxa, o banho quentinho, bem gostoso. Após o seu banho, o que você deve fazer? Você vai aplicar uma loção hidratante. Um exemplo é esse daqui, ó. Loção hidratante 3D. Além dele ter vários nutrientes, ele vai acalmar a sua pele, regenerar e recuperar a sua pele. É líquida. Essa loção hidratante 3D nós temos na nossa loja virtual, que é patricialias.com.br e vários outros produtos. Isso daqui é apenas um exemplo. Se você, na sua casa, tiver uma loção hidratante, tem que ser loção. Não pode ser creme, não pode ser gel, não pode ser nada que fique resíduo, sabe? Na sua pele. Porque daqui a pouco vem o segredo e você vai entender o porquê. Então, você borrifa. Tem alguma outra coisa que eu consiga substituir? Daí, todas as noites, você vai ter que fazer um chazinho bem concentrado de camomila e colocar um pouquinho também do caldo do pepino. Sabe o pepino? Você amassa, coloca aquele caldinho, porque ele é acalmante, antioxidante, já tem vitaminas e minerais, você passa nessa região. Faz uma sutil massagem. E agora o segredo, o segredo, você vem com a bolsinha quente. Sabe essa bolsa que fica quente, fria, quente, fria? Ela bem quentinha e você vai colocar na região do colo. E essa daqui é a bolsa térmica, vende na farmácia. Patrícia, pode ser um paninho bem quente, molhado? Se você fizer isso, você vai tirar o hidratante líquido que você colocou. Então, infelizmente, tem que ser essa bolsinha quentinha por cinco minutinhos na região que está te incomodando. Ele serve para várias funções. Como o quê? Vai fazer vaso dilatação, aumento da troca metabólica, aumento da oxigenação, isso é bom. E ajuda na permeação dos ativos. Do hidratante que você colocou, isso é bom? É maravilhoso. Logo após isso, você vai fazer uma massagem em movimento circular. Circular em toda a região do colo, tá bom? Parou? Agora vem a dica maravilhosa, que vai fazer toda a diferença. Mas antes, deixa seu like, que é a única forma que eu vou saber se você gostou desse vídeo, gente. Deixa o like e o YouTube vai compartilhar e você também precisa compartilhar. Olha o que você vai fazer agora. Tchan, 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 tchan. O que é isso, Patrícia? Esse é o segredo. Olha, dentro disso daqui tem um produto maravilhoso, apropriado para a região do colo. Então, se você tem ruga ou quer evitar, isso daqui fará toda a diferença. É uma placa de silicone, gente. Olha que maravilha. Ela foi desenvolvida para colocar nesta região do colo. É um silicone grau médico, gente. Dermatologicamente testado, tá bom? Ele é hipolegênico. Higiênico, isso é bom? É maravilhoso. Como que você vai fazer? Após todos esses procedimentos que eu mencionei, olha, você vai remover ele, tá? Isso daqui é o suporte dele, que de manhã é necessário você colocar aqui de novo. Cuidado, não pode cair no chão, pois agora aqui ele contém uma cola. E por isso que não pode ter resíduo na pele. Se você passar um produto que sinta assim, nossa, meu colo ficou oleoso, você vai usar ele só um, dois dias e perder o efeito. Não pode. Seu colo tem que passar a mão e falar, tá sequinho. Tá sequinho? Tá ótimo. Chegou a hora. Você vem e coloca e gruda no seu colo. À noite. Grudou no colo? Sim, grudei. E qual que é o tempo de uso? De duas horas, no mínimo. E você pode passar também a noite inteira. Passando a noite inteira com ele, vai ter um efeito bem melhor. Não tem comparação, gente. Porque a sua pele, ela vai respirar parcialmente. Ela não vai ficar 100% ocluída. O silicone é um dos poucos produtos que ainda a pele consegue respirar. Só que parcial. Sendo parcial, ele vai segurar um pouco a água no seu manto hidrolipídico. Que é onde fica armazenado a água da pele. Isso é bom? É maravilhoso. Sua pele ficará super hidratada. Vai estimular a produção de quê? De ácido hialurônico. Para devolver o preenchimento, evitando as rugas e até mesmo tratando as suas rugas. A Patrícia conversa sem efeito cinderela. Concordo com você se você utilizar uma ou duas vezes. Porque na primeira sessão da noite que você dormir, você já vê o resultado. Se você usar uma vez só, será efeito cinderela. Se você utilizar por algumas semanas, isso se chama tratamento. Você vai ter o quê? Uma diminuição visual das suas rugas a ponto que vai ficar retinho. Sabe aquela roupinha, sabe, meio amassadinha? Quando você pega e passa um ferro e fica todo esticadinho? Pois é, gente. Se você utilizar todas as noites, você vai perceber que seu colo ficará super retinho e bonito. Só que tudo isso acompanha da hidratação que você fez, da massagem, da bolsa quente. E chave de ouro, a plaquinha de silicone, certo? E agora de manhã, como que você vai fazer? Remove do seu colo com cuidado. Aí você vai pegar esta plaquinha aqui, ele que tem que ficar nela. Coloca certinho, não deixa ter contato com poeira, com sujeira e nem cair no chão. Cola aqui de novo. Isso daqui serve como uma proteção pra cola ficar aqui. Perdeu essa cola? Não tem como mais ter aderência com a pele. Quanto tempo isso dura? Vai depender dos seus cuidados. Normalmente de 20 a 30 dias. Jogar água quente perde na hora. Primeiramente você tem que tomar cuidado. Na internet tem um monte de lugares. Mas não é hipolegênico, não é de grau médico e não é de dermatologicamente testado. O que isso pode ocasionar? Alergias, irritações, coceiras, até manchar a pele. Porque se você desenvolver uma alergia muito severa, pode manchar depois a pele quando você sair no sol. Então tome cuidado. Este produto aqui, seguro, nós temos na nossa loja virtual, que é patricialias.com.br. Este, eu garanto, funciona e é seguro. E muito importante deste produto aqui que eu estou mencionando, mostrando pra vocês, é que ele possui a liberação da Anvisa. Ah, Patrícia, mas tem o FDA e o meu, que é só liberação nos Estados Unidos. Aqui não é Estados Unidos, aqui é Brasil. Brasil é a Anvisa. Temos que respeitar as nossas normas. Certo? Então, de manhã, o que você vai fazer? Remove. Novamente, você vai pegar o seu hidratante, tá? O fluido. Coloque no algodãozinho e passe sobre o seu colo. Passe, 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 passe. E agora vem o segredo com chave de ouro. Você vai pegar um poderoso anti-age que você tem na sua casa. Anti-age, anti-idade, anti-rungas. Um que tenha alto teor de vitaminas, minerais, que seja hidratante e até mesmo oclusivo. Sua pele ficará maravilhosa. Vou te mostrar um exemplo. Olha só esse, gente. Esse daqui é a base dele. É de coco 100% vegano. É isso mesmo que você ouviu. 100% vegano, base de coco, antioxidante, estimula a produção de colágeno. E ele também tem ação clareadora. Se você tem o seu colo um pouquinho assim, nossa, Patrícia, meu colo tem um pouquinho de marca de sol, ele ajuda a melhorar a totalidade. Então, o que você deve fazer? Agora, de manhã, você passa ele e agora você vem com a massagem abrindo. Abrindo todo o seu colo. Aproveita e faz o pescoço, gente. Ó, abre tudo, tá? Faça essa repetição 10 vezes, ó. Uma, duas, três, até completar 10. E sobe. Uma, duas, até completar 10. E faz o colo inteirinho. Após isso, passa o seu protetor solar. Se você for sair no sol, ficar todo, sabe? O dia no sol. Só que cuidado, a luz visível também mancha. Então, esta região também tem que ser passada o protetor solar. Tem alguma coisa, algo assim, um pouco parecida? Um pouco parecida tem, não é? É 100% eficaz, tanto quanto. Mas, se você fizer corretamente, certinho, você também verá excelentes resultados. Que seria, ó, o micropore. Você conhece? Tem na farmácia, gente. Só que esse daqui, ó, ele é fininho. Não compre desse, não. Se você for na farmácia, você tem que pegar aquele que ele é maior. E você tira um pedaço desse tamanho e faz o mesmo processo. Cola no seu colo. Vai funcionar também, gente. Não com a mesma eficiência, tá? E sabe qual que é o diferencial desse silicone? Ele também tem para regiões dos olhos, da testa, do suco nasogeniano. Pois é, gente. É muito, muito legal. Você gostaria que eu fizesse um vídeo mostrando como que se coloca nestas regiões e como se trata? Porque muitas pessoas têm aqui, ó, suco bem aprofundado, tem ruga, tem bolsa, tem olheira, ou até mesmo a glabela, que incomoda muita gente. Se você falar, sim, Patrícia, gostaria de saber como aplica corretinho, como que faz, eu vou fazer um vídeo maravilhoso também com este daqui, só que com formatos diferentes. Ó, é só deixar o joinha e falar, sim, Patrícia, eu quero vídeo para a região completa do rosto. Eu farei com muito carinho e amor para todos vocês. É isso aí, gente. Gostou desse vídeo maravilhoso? Lembre-se, gente, pensou em estética, pensou Patrícia Elias. Olha, um beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho